Vai, 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 vai E aí, DJ Blakes Lança as pura porra Só manda ela um original Menor 7 na produção, derrotos baile porra E olha DJ Gaits, só modelo original Com 12 tu segura, com 13 você mama 14 tu já transa, com 15 é boa na cama Os cria aqui do baile, são brabinho não perde tempo Entrou na adolescência o DJ já tá comendo Entrou na adolescência o DJ já tá comendo Aponta pra que tu vai dar xota, escolha o DJ do baile Toma coça de piroca Aponta pra que tu vai dar xota, novinha vem cá pro baile Toma coça de piroca O DJ do baile vai te tacar o peru Os cria aqui do baile, vai te tacar o peru Os cria aqui do baile, vai te tacar o peru Os cria aqui do baile, vai te tacar o peru Só modelo original Menor 7 na produção, terror dos baile porra Terror dos baile porra Os cria aqui do baile, vai te tacar o peru Obrigado.